Oi meus amores, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui uma live, uma live de um manjar. Peraí, não deu ainda? Já? Agora sim. Oi meus amores, boa noite, nós estamos começando aqui uma live, vamos fazer um manjar super fácil gente, sem leite condensado, sem creme de leite, sem mimimi, é da época da infância mesmo e duas caldas diferentes, super fáceis também e econômicas pra você ter duas opções aí de servir uma calda na sua casa. Vamos lá? Vamos pra receita? Deixa like, compartilha, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever pra não perder a notificação. Vou deixar o fogo desligado aqui e vou começar com a calda, tá? Então aqui ó, vou fazer uma calda de açúcar. Aqui eu tenho uma xícara de chá de duzentos e milho de açúcar. Vou colocar meia de água. Vou colocar aqui suco, suco não, duas colheres de sopa de vinagre. Eu tô usando vinagre de maçã, mas eu prefiro usar o vinagre de álcool, é que o meu acabou. Aliás gente, final de mês aqui em casa vai acabando tudo, como é que vocês se programam aí na casa de vocês? Final, final de mês vai acabando as coisas também aqui, tá? Só pela misericórdia do senhor. Agora a gente vai misturar aqui, ó. Mistura. Vou desligar aqui, ó. Opa, agora vou ligar, liguei, desliguei um e liguei o outro. A gente só mexe essa calda agora, nesse comecinho aqui. A gente vai deixar ela aqui no fogo até ficar na cor de caramelo, tá? Nessa outra panela aqui, a gente vai começar a preparar o manjar. Ó, aqui a gente tem seiscentos ML de leite, tô usando leite integral, deixa o like se você já chegou gostando das receitas, tá? Dicas muito boas aí pra você ter duas opções de calda e quem nunca conseguiu fazer uma calda de caramelo perfeita, esperamos conseguir hoje aqui com vocês. Vamos deixar aqui, ó, fogo médio, tá? A calda. Só que assim, gente, eu tô fazendo a calda, eu tô fazendo o manjar. Mas o meu cachorro sempre tem que participar das lives. Harry, prazer, meu amor, vamos se apresentar daqui a pouco. O não, Flávio, a gente esqueceu de apresentar o Harry. Ó, um olho no gato, outro no peixe, tá? Porque calda é ingrato, queima do nada. Agora aqui, ó, seiscentos ML de leite. Achei aqui no vizinho. Quando o vizinho não entrar, gente, eu não posso continuar lá, porque ele vai continuar latinho. Aline Silva, Luciana, oi, um beijo pra mim, Luciana. Oi Aline, um beijo pra você, beijo no seu coração, meu amor. Vamos lá, podemos começar a continuar? Então, aqui a calda, vocês viram? Deu pra fazer certinho, sem interrupção. Aqui é o manjar. Aqui eu coloquei seiscentos ML de leite, mas o fogo tá desligado, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Seis colheres de sopa. Seis colheres. Ô menino. Harry. Seis colheres. Ó, eu juro que vai tá na descrição do vídeo os ingredientes, tá? Seis colheres de sopa de amido de milho. Ô menino, toda vez que começa uma live e esse caixão quer participar. Ó, lembrando que o fogo tá desligado, tá? Envolveu, sentiu que dissolveu? A gente vai ligar o fogo. Quem tem esse fogão digital aqui, eu gosto de fazer nos números sete, tá? Ó. Aqui a gente vai colocar uma xícara de chá de açúcar. Essa aqui, ela tem trezentos ML, então é só uma xícara de duzentos ML, pra não ficar muito doce. Se você gostar de mais docinho, aí você pode colocar até duzentos e cinquenta ML, a xícara de açúcar, tá? Aqui eu tenho cinquenta gramas de coco ralado. Eu vou experimentar só pra sentir o doce. Ótimo. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Pitadinha o quê, Lu? Pitadinha. É a pontinha de uma colher de café de sal. Agora aqui, a gente não para mais de mexer, tá? Porque senão pode ser que gruda no fundo. Por que que eu não gosto de fazer esse manjar muito doce? Por causa da calda, gente. A gente vai fazer duas caldas aqui bem docinhas, então já é o suficiente pra tá adoçando esse manjar aqui. Quem já fez manjar assim, comenta aqui embaixo com a gente. Já fez manjar sem leite condensado, sem creme de leite. Enquanto isso, a calda tá bombando aqui, ó. A gente não mexeu mais nela. O pessoal tá perguntando aqui se eu já fiz essa calda e errei em alguma vez. Já fiz, já errei, inclusive numa live. Mas assim, por que que eu falo que a calda não tem erro e que todo mundo consegue fazer? Porque eu não fiz, eu me atrapalhei na hora da live, me atrapalhei com algumas coisas que eu tava fazendo e aí eu inverti a hora de colocar, eu não coloquei o vinagre junto, entendeu? Então, ela começou a açucarar e eu fui lembrar do vinagre já tava já tava fervendo. Então, tem que fazer o passo certinho. Água, açúcar e vinagre tudo junto e deixar aqui ficar na cor de baraná pra ficar perfeita. Cê já errou calda? Calda para pudim? Comenta com a gente aí. Tem gente que nem faz, né? Pudim com medo por causa da calda, de errar a calda. Eu falo, ah, isso não é manjar, isso é um mingau. Mas manjar é nada mais é que um mingau mesmo, gente. Era o que a mãe tinha, né? Quando a gente era criança, era o amido de milho, leite e a gente, eu sempre coloco leite condensado. Aí, semana passada, como eu digo pra vocês, final do mês aqui em casa é duro, igual na casa de vocês mesmo, viu? Acaba tudo. Aí, eu tava sem o leite condensado e Giovanni, meu esposo, falou assim, faz um manjar pra mim. Falei, ah, mas não tem leite condensado, não tem creme de leite. Falei, mas eu vou fazer, fazer sem mesmo, fazer com açúcar pra ver se ele vai notar a diferença, né? Menina, ele falou, era esse manjar aqui que eu comia quando eu era criança, por que que cê nunca fez assim pra mim? Vai entender, né? Ó, esse fogo aqui é ingrato, gente. Ele queima do nada. Por que que cê nunca fez assim pra mim? Eu falei, ah, meu Duda, agora eu já sei, eu vou economizar toda vez. Vou economizar o leite condensado e o creme de leite que eu gostava de colocar. Misturando. Gente, nós estamos em todas as redes sociais como culinária em casa oficial. Então, a gente posta a receita diária em todas as redes e tem receita que tem novidade, vai lá nos stories que a gente mostra um pouquinho do dia a dia também. Então, segue a gente aí bastante pra gente ficar bem íntimo mesmo, pra gente se conhecer. Quando eu for aí na sua cidade, eu saber quem é você. E ó, deixa seu nome aí nos comentários, a cidade de onde você está falando, que eu não respondo todos os comentários, gente, é quase impossível. Eu tenho quase onze milhões de seguidores em todas as redes. Então, assim, são muitos comentários mesmo, graças a Deus, mas a gente está diariamente vendo, tentando comentar o máximo possível, tá? Responder vocês, é um prazer sempre poder falar com vocês. Estamos com quinhentas pessoas no TikTok. Oh, meu Deus, obrigada. Obrigada a todos vocês do TikTok, que me receberam tão bem no TikTok, tô tendo uma aceitação incrível, muito obrigada pelo carinho, viu? Eu não vim pro TikTok falar, ai, TikTok só tem jovem, né? Não vai cozinhar, tal, se o pessoal tá tudo cozinhando aqui com a gente, viu? E o pessoal do Face e do Insta tem que correr lá, né, Luciana, que vai ganhar prêmios. Agora eu quero mostrar aqui, ó, Vini, tem gente que começa a chegar esse ponto aqui, ó, ó, ponto que ele engrola aqui, ó, tá vendo? Fica cheio de carocinho? Acha que tá dando errado. Aqui é o ponto que cê não pode parar de mexer, ó, porque ele vai engrossar, olha aqui, ó. Eu prefiro um fuê, tá? Então, sempre coloco o fuê nas minhas contas quando quebra aí, é o primeiro item que eu gosto de ter na cozinha, porque ele é ótimo pra fazer esse processo aqui, ó, de desempelotar. Olha que bonito, ó. Olha que lindo. Agora, virou o creme, a gente vai cozinhar aqui por aproximadamente uns dois minutinhos, dois ou três. Então, aqui, ó, vou acrescentar agora duzentos ML de leite de coco. Esse leite de coco é bom, cê tá vendo que ele é grosso. Eu já ensinei a fazer leite de coco no culinário em casa, ensinei a fazer leite de coco até com aquele coco verde, sabe? Que a gente bebe a água e joga a castanha fora, não joga que faz esse leite de coco incrível com ele. O leite de coco e o creme de leite eu não gosto de cozinhar muito, então eu sempre prefiro colocar no final da receita. com o cremão bonito, viu gente? Ó, vou deixar cozinhar um pouquinho e vamos dar um pouquinho de atenção aqui pra nossa calda, ó. Ela já tá começando a ficar na cor de guaraná. Dá pra olhar aqui dentro da panela, Luvi? Dá sim. Batemos nossa meta lá no TikTok. Ah! Hoje vai ter sorteio. Hoje vai ter um sorteio do livro. Pessoal do Facebook do Insta, né, Lu? Correr. Obrigada, gente. Facebook do Insta, se quiser correr lá no TikTok, você já tem a culinária em casa oficial, corre lá que a gente vai sortear o livro, mas tem que deixar rosinha lá. É pro pessoal que deixa rosa, né, Vinho? Isso. E a gente fala o nome da pessoa, de todas as pessoas que deixaram a rosinha aqui, manda beijo. Tem que dar essa cozinhar aqui, gente, pra não ficar com gosto de crua, tá? Então, é importante. Deixa eu experimentar. Experimentem, tudo que for fazer, tem que ser experimentado. O negócio aqui tá com gosto de vinagre. assim é mais um pouquinho e a nossa enquete do dia é final do mês. Que que tá faltando já aí na sua casa, hein? Comenta aqui embaixo. Você programa aí as suas compras para o mês ou só para uma semana ou ganhou um dinheirinho vai lá e compra, né? Eu já trabalhei muito assim, quando eu vendia pão, é no condomínio que eu morava? Ah, gente, ó, vendi o pão, ia lá, comprava o açúcar, vendi o pão, ia lá, comprava um quilos de carne, vendi o pão, ia lá, ia mantendo a casa assim, dia a dia mesmo, isso aí também faz parte, gente, faz parte do nosso crescimento, a gente vai aprendendo economia desse jeito, né? Agora, gente, graças a Deus, compra por mês, mas não dá pro mês também, já chega no final do mês já tem que ir racionando, como que é? Racionando, racionando. É? Quando raciona? Racionando algumas coisas. Hoje come chuchu, amanhã come tomate, né? Não dá pra ficar indo no mercado todo dia não, gente, que a coisa tá feia. Lá no hoje, lá no Instagram, nos stories, a gente postou o a gente indo ao mercado, sabe? E falando um pouquinho sobre como comprar, as frutas, as verduras, eu gosto de ir no dia de promoção, adoro. Ó, corzinha de Guaraná, vamos ver? Agora já dá pra gente ver, só pegar uma estátua aqui. Esse aqui já tá bom também, ó. Vamos ver aqui? É que eu não quero perder o ponto da calda pra mostrar pra vocês. Vou desligar o manjar. Olha o ponto dessa calda, ó. Começou a ficar na cor de Guaraná, tá vendo? Tá dando pra ver, gente? Tá? Ó. Começou a ficar na corzinha de Guaraná, gente, eu não vou mexer. Eu vou deixar aqui, aqui eu vou separar, ó, mais meia xícara de água. Eu tô usando água em temperatura ambiente, tá? Essa panela aqui, aquela que continua, cê desliga o fogo, mas ela continua fritando aqui, ó. A gente vai esperar ficar na cor que a gente quer. Calda, gente, ela é muito sensível. Então, talvez, ela não esteja queimada, mas se você deixar ela ficar numa cor bem mais forte, de caramelo queimado mesmo, já vai amargar, né? Então, assim, eu prefiro quando começa a ficar na cor de Guaraná, eu já misturo aqui, ó. E aí eu baixo bem o fogo, essa regra a gente tem que fazer, porque senão você pode se queimar, principalmente se é a primeira vez que você tá fazendo, tá? Baixa bem o fogo, afasta, porque esse vapor queima, e aí você vai colocando de gotinha mesmo, tipo uma colherzinha de sopa. Olha, que legal. Bem pouquinho, tá vendo? Aí aqui, você que vai dando ponto, tá? Gosta daquela calda mais grossinha, ó, já tá bom. Gosta Dela mais fininha, pode colocar um pouquinho mais, ó. Isso. Aqui, eu usei a meia xícara, tá vendo? Olha essa calda, gente, ó. Ela fica excepcional, ó. Agora aqui, a gente vai colocar ameixa, eu vou colocar ameixa nessa calda, porque essa ameixa minha é seca, então aqui, ó, ela já vai dar uma amaciada. Mas essa calda aqui é pra pudim, viu? Pode reservar ela, ela fica até seis meses na geladeira, no pote de vidro. Ó, vou colocar aqui. Quantas ameixas? Ah, quantas você quiser aí, umas oito, nove, dez, depende de quem gosta de ameixa aí na sua casa. Agora eu vou deixar aqui, ó, vou só deixar dar uma fervidinha e a gente já vai fazer uma calda de morango. Aqui, ó, tá pronto também. Não deixa o o mingau ficar muito duro. Por quê? Porque é um mingau de amido de milho. Se ele ficar muito duro, depois fica de corte, né? E a gente quer que ele fique de corte macio, não de corte duro. Então, é esse ponto aqui. Separei aqui, ó, essas formas aqui, ó, de silicone. Eu quero, quero tentar colocar aqui na frente de vocês pra eu não me queimar. Aqui, tá bom? Aqui dá? Aqui? Ó. Essa forma, ela mede dezoito de diâmetro e cinco de altura. E é aquela forma, sim, que a gente faz o pudim e leva nela mesmo ao forno, tá? A gente tem essa receita de pudim aqui no culinário em casa também. Deu? Pode ir? O meu não tô enxergando, gente. Peraí. Aqui na minha casa, é assim. Eu gosto de calda, essa calda de açúcar, caramelizada. Minha filha gosta de calda, vou pegar uma conta aqui. Minha filha gosta da calda de morango, o Giovanni gosta dessa, o outro filho gosta da outra, então eu faço as duas. Eu faço um manjar. E duas caldas. Tem dia que eu faço até três, faço de abacaxi, já que eu tô inspirada. E aí, gente, aqui, se eu não deixar essa panela aqui pra alguém rapar, aí tem briga também. Então, eu tenho que deixar um pouquinho aqui, ó, pros bebezão de plantão. Ó. Bate. Vou pegar a espátula. Deixa eu só lavar essa espátula rapidinho. Eu experimentei com ela, então eu fui lavar, ó. Agora, vocês orem por mim, pra eu fazer um outro estúdio, com uma pia, com uma torneira aqui, porque eu tinha um assim, aí eu quis sem, botei a pia pra lá, me arrependi, porque eu tenho que ir lá lavar. Agora eu tenho que fazer um novo, vocês têm que orar aí por mim, por favor. Já estamos com mil pessoas. Ai, que bom, obrigada, gente. Deus abençoe, não sai daí, não, que no final tem aquela pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. Aqui, vai pro freezer ou pra geladeira. Não tem como eu desenformar na live, né? Porque ele vai ter que gelar, mas eu vou deixar nos stories pra vocês, tá? Então, volta nos stories pra vocês verem como ficou, pro de vocês ficar melhor que o meu. Vamos lá? Aqui, ó. Vamos ver como é que ficou a calda. Ai, tá quente. Cadê o pano que eu peguei? Aqui. Nossa, gente, falei, aqui em casa tá precisando de pano de prato. Acabei de falar, gente, tá precisando de pano de prato. Giovanni falou assim, tá precisando de tudo. Ai, meu Deus do céu, ó. Olha que perfeito, ó. Aí, como essa calda tá muito quente, nem precisa ferver muito. Levantou fervura, gente. Ela já vai amolecer bem essas ameixas secas. E lembrando que quando essa calda esfria, ela também engrossa bastante, né? Vai virar um mel. Vou desligar aqui, que senão vai queimar a panela. Vou reservar, ó. Manjar pronto. Uma calda pronta. Agora a gente vai preparar a outra. A outra vai ser de morango. Então, bem mais fácil, né? Do que essa, mas... Também não vamos fazer da calda de morango, né? Vamos dar um... Vamos dar alguma coisão, uma dificuldade pra ela aqui. Ó, dificuldade aqui foi só abrir a embalagem, né? Esses são os morangos das lojas Swift. Ó, já vem... Gente, olha a qualidade desse morango. Tá vendo? Vem assim, prontinho pra gente usar. E a do freezer é o preparo que já tá tudo higienizado. Então, aqui, ó. Vou usar os morangos inteiros. Ligar aqui o fogo. Vou deixar em fogo médio. Vou colocar aqui três colheres de sopa de açúcar. Eu quero essa calda um pouquinho mais azeda. Então, eu vou usar o limão pra ter a acidez que eu preciso. Mas eu não vou colocar muito. Vou colocar, assim, aproximadamente uma colher de sopa. Depois eu vou experimentar e vou ver se precisa de mais. Essa aqui é aquele jeito mesmo que eu falo pra vocês. Vou ter que colocar a minha personalidade na calda. E eu vou colocar aqui, aproximadamente, umas três colheres de sopa de água também. E eu vou explicar por quê. Esse morango, ele é congelado. Então, ele vai soltar a água. Não tem jeito. Ele vai soltar a água. Então, se ele vai soltar a água, eu não posso colocar muita água aqui. Vou ter que deixar. A Mari Andrade, Lu, que delícia. Beijo de Portugal. Beijo, Mari Andrade. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Quem mandou rosas aí, gente? Manda rosas pra vocês estarem... Sendo, né? Quem sabe? É, contemplada, né, Vini? Com esse livro aqui, Culinária em Casa, o sabor de um sonho. No final da live, a gente vai estar sorteando pra vocês aí do TikTok, tá? Então, vocês sempre deixam a rosinha? Tem que deixar a rosinha. Não basta comentar, nem seguir. Tem que deixar a rosinha pra gente. Então, o pessoal do Instagram e do Facebook, corre lá no TikTok, tá? Que na próxima, a gente faz um de vocês aí, tá? Que vocês gostam mais, né? Você tá abriu por aí, né, Vini? É. É porque gosta mais. Então, a gente vai abrir as outras também. Mas hoje é pro TikTok. Ahn. Tá. É, gente, eu, é porque eu tomei essa agueta e ele escreveu um negócio aqui pra mim. Desse tamanhozinho aqui, não tá me enxergando nada. Ó. Vocês gostam mais de calda? Agora eu vou deixar vocês participar aqui da calda. De calda, é, de morango inteiro ou em pedacinhos. Porque em pedacinhos é uma geleia, né? Não é uma calda. Então, eu preciso que vocês falem. Porque ainda dá tempo de a gente fazer uma geleia disso aqui. Mas aqui é uma calda, tá? Ó. Os morangos estão inteiros. Se a gente quiser, pode cortar também em rodelinhas. O processo aqui, gente, é ferver. Vai ter que ferver pra engrossar o caldo. Enquanto ferve aqui, a gente vai conversando com vocês, falando a pitadinha do evangelho, pra live não ficar muito longa. Tá gostoso, mas precisa de mais uma pitadinha de limão. Então, aqui foi meia bandinha de limão, não muito espremido, tá vendo? Porque também fica muito azedo, aí também não é muito gostoso, não, se ficar muito azedo. Gente, comenta aí como é que tá o áudio, tá? Pra gente saber se tá tudo bem. Prefere a calda com o morango inteiro, ou cortadinho, ou geleia. Fala pra gente tá fazendo aqui pra vocês. É claro que, com esse morango aqui, essa calda aqui, ela vai fazer bem mais rápido, né, gente? Porque ele já tá congelado. É diferente do morango in natura, que você pega ele lá na caixinha e coloca aqui, né? Esse aqui já tá desmanchando, então assim, não precisa de muita coisa. Ó. E eu quero os morangos bem inteirão, pra ficar bem bonito. Eu gosto de cortar ao meio, às vezes, assim, quando eu tô fazendo a calda, ó. Porque rende mais. Ó. Cada um pega um pedaço e fica satisfeito. Vou pegar aqui uma colher pra mostrar. Quando acaba a live, gente, eu tô com uma fia enorme de louça ali, porque toda hora eu vou ali pegar uma colher. Ó. Ó, você corta ao meio assim, ó. E esse morango é grande, hein? Ele é graúdo, ó. E rende mais, tá vendo? Ó. Vamos ver como é que tá a calda? Ó. Já tá grossa, ó. E pra mim tá ótima. Eu vou só esperar esfriar. Vou experimentar de novo. Nossa, dá pra comer isso aqui? Puxa, isso aqui, puxa, isso aqui puro. Bom, vou desligar. Vou transferir aqui. Nossa, que trem gostoso. Ó. Aí, comenta aí, qual das duas caldas vocês preferem, tá? Você prefere essa calda de açúcar, né? O caramelo. Com ameixa, ou sem ameixa, né? Também. Ameixa é totalmente opcional. Ou vocês preferem morango. Tem também de frutas vermelhas, mas já tem aqui no canal. Então, vocês podem pegar o link aí na descrição do vídeo, quando acabar a live. Ui, meu Deus, espero que eu esteja mirando bem. Ui. Aí. Aí, vamos lá. Essa calda aqui, ela pode ficar assim, ó. Por meses, tá? Meses mesmo. Eu já deixei até seis meses, num pote de vidro bem lacradinho. Com ameixa? Com ameixa. E quando eu precisava, era só ir lá pegar e tirar. Essa aqui, não. Essa de morango, não. Essa aqui é, no máximo, uma semana, tá? Bem lacradinho também. Por quê? Porque a gente não tá embalando a vácuas. Pra gente conservar essa calda aqui, a gente tinha que colocar no pote de vidro e cozinhar o pote, pra ele fazer o vácuo, pra não entrar nenhum tipo de bactéria e ficar bonito. Ó, por muito tempo. Ficar bonito e conservar por muito tempo. Olha que lindo. Ó. Então, essa calda aqui, na minha casa, não dura nem um dia. É o prazo de fazer, acaba. Vamos lá? Vamos pra picadinha do Rogério? Eu vou botar tudo aqui mais pertinho de mim, que é pra vocês estarem vendo, tá? Eu sou bem bagunceira na cozinha mesmo. De jeito não. Ó. Agora a gente deixa like se vocês gostaram da like. Não deixa de deixar esse like aí, porque ela é muito importante pra mim, viu? E também pro YouTube entender que vocês gostaram da receita. Compartilha aí com pelo menos três amigos de vocês, pra essa live ficar bem gigantesca. E bora aqui, ó, pra picadinha do Evangelho. Bora lá? E a pitadinha do Evangelho de hoje é Salmos 26, do 2 ao 3, e diz assim. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Amém? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. E Deus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não, por Jesus. Então, siga os caminhos de Jesus. Ó, tem gente que fala assim, Lu, eu queria tanto ler a Bíblia e entender. Então, começa por Mateus. Não começa por Gênesis, começa por Mateus. Porque a partir de Mateus, é Jesus. A Bíblia fala muito de Jesus. Então, quer aprender sobre Jesus? Começa de Mateus pra frente. Depois você vai ler a Bíblia inteira e você vai entender tudo, tá? Porque Deus tem um propósito na vida de vocês. E só conhecendo a palavra, você consegue seguir os caminhos do Pai. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo.